Música Desde que eu comecei, eu sempre fiz filmes que fossem um desafio pra mim. E pra equipe, quando tem equipe, né? Então, no caso do Endorango Tangos, que era uma equipe gigante, foi um desafio incrível pra todos eles, né? Pra equipe de produção, arte e tal. Mas eu sempre fui atrás de fazer uma coisa que não se repete, assim. E que sempre tem essa alegria do desafio, né? Que não me acomode, assim. Então, fazer um filme sozinho, inclusive tendo que aprender a editar, por exemplo, que pra mim foi até um pouco sofrido, assim, editar, né? Tá dentro dessa ideia de desafio. Eu não vou continuar fazendo coisa sozinho, mas eu também aprendi como fazer, digamos assim. Ou seja, eu tenho a minha câmera e coisa assim. Então, na hora que eu der na telha, pego, saio e faço alguma coisa que me venha, assim. Então, o Errante foi muito nesse processo, assim, de criar um novo desafio mais radical que no Morro do Céu, em que eu filmei sozinho, mas tinha uma pessoa pra editar, pra fazer o som. Do Errante eu filmei sozinho e eu filmei de uma coisa doida, que não tinha roteiro, né? Eu parti de um desafio que era filmar a primeira coisa que eu ia ter na cabeça quando eu acordasse no dia 5 de março de 2011. Era no meio do carnaval, isso. Eu acordei pensando na lancheria do parque e fui atrás. E ali despertou tudo. E eu não sabia, né? Eu tava ali numa insegurança, o que é um lugar muito interessante na realização de um filme, né? Que se pretende, assim, sem saber pra onde eu iria, né? Sabia que eu ia ficar 5 dias filmando. Agora, o que que ia acontecer nos 5 dias, eu não sabia. Então, acho que esse desafio, né? Que tá nesse filme, que tá presente de outras maneiras em outros filmes que eu fiz. Pra mim é muito importante, assim, é muito interessante. O que que eu tô fazendo, pra quem eu tô fazendo, por que que eu tô fazendo. Tô pensando até que ponto que eu quero continuar fazendo um cinema pra um público classe A e B, 18, 55 anos, por exemplo, assim. E não pra outros públicos. Eu tenho me questionado muito, eu não tenho uma resposta aqui pra dar agora nesse programa. Mas eu tenho refletido muito sobre isso. Digamos, é uma crise existencial, assim, dos meus 20 anos de cinema, mais ou menos, né? O meu primeiro filme de 98, na verdade. Mas antes eu já fazia um super oito aí com uma turma aqui em Porto Alegre. E eu tenho me questionado muito sobre isso. Sobre quem? O próprio cinema como um todo, né? Porque será que é esse o público que precisa do que eu tô fazendo? Eu me pergunto. Então, ao mesmo tempo que eu me movo por essa curiosidade constante. Então, eu tenho, tipo assim, eu fiz 20 curtas, sabe? As pessoas nem ouviram falar, assim. E quatro longas mesmo, assim, a gente deve ter 40 outros projetos que eu nunca fiz, assim. Que vem, surge uma ideia e às vezes não tem tempo, ou faço um projeto e não faço. Mas sempre tem essa coisa desse desafio que me leva a fazer um próximo trabalho, né? Então, às vezes, quando eu vejo que o desafio já não é mais interessante, às vezes eu não fiz, eu até guardo, assim, né? Porque, sei lá, eu passo aquela vontade. E eu tento estar ligado no que tá acontecendo, assim, né? Tento ver o que tá vivendo o cinema hoje em dia, assim, né? E trabalhar muito dentro de uma proposta, assim, né? O Morro do Céu já foi, acho que, um filme assim. O Errante tá dialogando com o cinema que tá sendo feito hoje em dia, com as possibilidades de uma realização individual, né? Mas é isso, eu tenho questionado muito sobre o meu papel dentro do cinema e até onde eu posso ir, ou até onde eu quero ir fazendo o que eu continuo fazendo, assim. Não exatamente largando certas coisas, mas sim me adaptando, né? Como dizia o Antonioni no 4º MME do VinVenders, né? Que nós temos que nos adaptar, né? As coisas estão acontecendo, a gente tem que se adaptar. Mesmo a gente tava questionando agora que as janelas do cinema sempre são assim, né? Só que agora tem uma janela nova, que é assim, que as pessoas filmam assim. Eu acho horrível isso, mas elas filmam assim por causa do Snapchat, por causa do Instagram, do Vine. E eu, nossa, é uma janela nova aí. Eu pensei, cara, a gente vai ter que se adaptar a isso, por mais estranho que seja tu filmar assim. As pessoas estão filmando, então é um processo de adaptação mesmo que a gente tem que ter, eu acho, do audiovisual cotidianamente, contemporaneamente. O Sintesquema Novo, ele é um festival que sempre teve na frente dos outros festivais, né? Mas ele é um festival pequeno, então muitas vezes as pessoas não sabem, não conhecem, não entendem. Quando a gente propõe uma ideia, por exemplo, de arte audiovisual. Essa é uma definição que não existe, eu acho impressionante que não existe uma definição para o audiovisual feito com pensamento artístico, que seria arte audiovisual, não cinema de autor. Esse também transita nesse meio. O cinema de autor também tem um outro tipo de pensamento. E a ideia de arte audiovisual, que vai para a sala de cinema, mas que vai para outros espaços, amplia o audiovisual hoje em dia, né? Porque hoje em dia o audiovisual está em vários meios, né? Está no teu bolso, está em uma sala de exposição, está em uma bienal, está no cinema, né? Então quando a gente define o Sintesquema Novo como arte audiovisual brasileira, por exemplo, que, digamos, faz parte do nome, a gente está trazendo isso aí, porque o Sintesquema Novo sempre tentou entender o que estava acontecendo com o audiovisual, desde 2003, né? Então a gente aboliu aquelas coisas de bitolas, de inscrições por DVD, a gente foi sempre criando coisas que a maioria dos festivais do Brasil hoje adaptou, né? Então, por menor que seja, o Sintesquema Novo acabou influenciando muitos realizadores e cineastas, tanto que esse ano, por exemplo, nós temos 12 trabalhos de realizadores gaúchos, né? No Sintesquema Novo, dos 44 selecionados, nós não divulgamos a seleção ainda, mas são 44 e 12 são de realizadores daqui. Teve ano que a gente teve um, teve 66 filmes do Brasil inteiro e um era só daqui. As pessoas perguntavam por quê, e a gente falou, olha, porque a gente não, nós não somos bairristas, né? Nós queremos coisas que dialoguem com o tipo de audiovisual que a gente está pregando, e ninguém está fazendo isso aqui no Grande Sul. E hoje a gente olha lá, a gente tem 12 trabalhos, incluindo longas metragens, de pessoas que frequentaram, inclusive, o Sintesquema Novo nesses 13 anos de festival aí que teve, foram 11 edições que a gente fez, que teve dois anos que nós não fizemos, e a gente está vendo que essas pessoas estão, né, transformando o trabalho, criando coisas, pensando que o Sintesquema Novo é um espaço que eles podem exibir, que tem a ver, que dialoga com o que eles estão fazendo. Porque, há tempo atrás, o cinema era especificamente cinema exclusivamente narrativo ou excessivamente narrativo, que ainda é a nossa maioria, né? Mas no Sintesquema Novo, não, a gente dialoga com outras formas, essa narratividade, né? E é isso que a gente está vendo aí nessa seleção que vem esse ano. Acho que metade dos 12 filmes gaúchos que vão passar no Sintesquema Novo esse ano foram feitos por ex-alunos de universidades, UFPEL, Unicinos, ou até alunos, né, e PUC, principalmente, né? As trilhas trabalham com a divisão. Inclusive, no Sintesquema Novo, nós teremos uma amostra com curadoria dos próprios alunos dessas universidades, né, para levar para lá filmes feitos dentro das universidades. Mas, eu também tenho refletido sobre o meu papel como professor. Quem eu estou ensinando? O que eu estou ensinando? Para quem? Por que eu estou ensinando isso, né? Eu acho que eu quero abrir um pouco a minha presença enquanto professor ou com capacidade de ensinar alguma pessoa para outros públicos, para pessoas que, de repente, também estejam precisando aprender como usar audiovisualmente o seu celular, as suas pequenas câmeras, como criar uma página no YouTube para postar seus vídeos, como editar. E aí, eu estou tentando juntar isso em um grupo de pessoas que têm esse interesse também, né, para que a gente possa, de repente, levar para esse pessoal e que está ainda carente do domínio da produção audiovisual criar também. Então, eu acho que o meu papel de professor, eu estou há 10 anos dando aula na PUC, também tem essa crise, chegou nesse momento para mim, né, o que me leva a refletir também sobre exatamente o que eu estou ensinando, por que eu estou ensinando, para quem eu estou ensinando. Então, eu estou num processo, acho que, de transição pessoal, assim, para outros níveis de realização quanto do que eu passo adiante, assim. O que eu acho que é importante para esse pessoal, que eu sempre digo para os alunos, é que existe um cinema acadêmico, que ele tem suas regras, seus ensinamentos, porque eles aprendem o todo, né, a fazer. E o que é importante é que quando eles terminam isso, que eles saibam se encontrar a sua identidade, né, que eles consigam encontrar a sua identidade, né, que eles consigam se livrar, digamos, daquilo tudo que moldou, mas que eles consigam administrar aquilo que os moldou durante a universidade, mas que encontrem o seu caminho, porque não é muito fácil. Às vezes, você fica muito formado por aquilo que você conheceu durante esse período, né. Muitas das revoluções audiovisuais do mundo foram feitas por pessoas que não vinham do meio audiovisual, né. Muitos dos filmes, Jean Rusch era um antropólogo, o Flaherty era um fotógrafo, sabe. Muitos do que aconteceu veio por pessoas que vinham com outro olhar. O Ray Gadas, que é um cara que eu gosto muito, mexicano, ele é um advogado, que se interessou lá pelas tantas pelo cinema, talvez não venha dessa criação. Então, o importante para quem está aprendendo o audiovisual, é chegar a determinado momento em que acabou, digamos, a escola, é saber encontrar a sua identidade. Acho que isso é fundamental. Acho que a crise que o Brasil ou o mundo está passando, assim, refletiu um pouco em mim, assim, né. Eu tenho que cuidar, inclusive, para não ser hipócrita, às vezes, de só falar coisas e não pôr em prática esse pensamento. Mas é uma crise que abalou, assim, abalou como um todo, assim. Se a gente for pegar o cinema que está sendo feito hoje no Brasil, é um cinema muito mais político do que o que vinha sendo feito alguns anos atrás. E isso que, digamos, a crise, ela tem um ano para cá, né. Dois anos começou ali com os protestos, período da Copa e tal. Então, é inevitável que o cinema brasileiro se politize muito, assim, no seu conteúdo. Por exemplo, quando eu estive em Berlim nos dois últimos anos, e eu tive contato com filmes vindos da Turquia, do Egito, são filmes extremamente políticos, mas também muito criativos. Já passou daquele processo do discurso político tradicional e conseguiu misturar a questão política com a questão artística. Então, quando a gente fez uma amostra, assim, diz que é uma nova a partir do Fórum Expanded, do Festival de Berlim, nós encontramos muito isso. E não tem como ver filmes que vêm ali da África, norte da África, leste europeu, a parte asiática mais ocidental ali, que não estejam discutindo cotidianamente, de uma forma muito criativa, inclusive, as questões políticas. E o cinema brasileiro, inevitavelmente, vai para esse caminho, mas ele vai para esse caminho e a gente vai ter dois olhares. Vai ter aquele discurso mais moralista, paternalista, querendo ensinar as pessoas, e que eu sou totalmente contra, esse discurso que tenta domesticar ou domar o espectador. E vai ter, justamente, aquele pessoal que, digamos, esses países que há muitos anos enfrentam problemas sociais e políticos, conseguem já fazer, já amadureceram na questão artística. Então, eles conseguem lidar com uma... Principalmente em Egito e Turquia tem muito isso. Conseguem lidar com uma questão política, mas de uma forma muito criativa, ou seja, de uma forma livre. Porque eu acho que a arte tem o papel de nos libertar, e não nos doutrinar. Tem gente que, às vezes, é doutrinada e ela adora aquilo, ela vê aquilo e ela pensa, nossa, é isso. Mas não é isso, acho que a arte tem que te libertar. Então, talvez a gente passe aí um processo gradual de transformação do cinema político, talvez, e eu tenho visto isso mais moralista, para essa liberdade política. Mas, inevitavelmente, o Brasil vai começar muito forte, já começou uma vez muito forte, uma produção audiovisual com fins políticos. E não só a questão política partidária, governo, não. Esse ano nós temos filmes LGBT, sempre tem muito forte isso aí, mas questões indígenas, muitos filmes que estão lidando lidando com temas indígenas, liberdades sociais, sexuais, entrando muito forte também. Eu acho que tem várias questões que estão sendo debatidas, e talvez no momento que, de repente, o país está caminhando para uma questão mais reacionária, eu acho que a direita está crescendo de uma forma muito preocupante no Brasil. A gente vai ter que usar o audiovisual justamente para tentar manter o pouco de sanidade e liberdade que a gente ainda precisa. A gente vai ter que usar o audiovisual. A gente vai ter que usar o audiovisual.